Vanderlei, brígido de Oliveira, de 57 anos, morreu durante um trabalho de escavação na cidade de Laginha. De acordo com a polícia militar, um colega de trabalho da vítima contou que eles trabalhavam para desentupir uma rede de esgoto. Vanderlei desceu até o buraco para retirar uma vareta que obstruía a rede, mas a terra desmoronou juntamente com um pedaço de concreto. E aí ele foi soterrado. Quem estava próximo tentou socorrê-lo, mas ele já estava sem vida e com um corte na cabeça. A prefeitura de Laginha lamentou a morte de Vanderlei, que era funcionário do Serviço Autônomo de Água e Esgoto.